O próximo vídeo do meu canal, hoje é o episódio de 8 de Pokémon Bros. Reforged Eu tô aqui gravando com o inscrito Deixa eu já avisar que eu já comecei a gravar Eu tô aqui gravando com o inscrito no servidor privado Eu já mudei pro Abra pra minha equipe, eu já pus o Abra na minha equipe Eu tirei o Pikachu da minha equipe, porque ele também tá meio fraco Mas pelo que o inscrito disse, esse Abra aqui é a nature perfeita por um Abra Então agora só faltam os ataques, né? Deixa eu pôr um teme aqui no Abra, o teme de Rest, que é o único ataque específico que eu tenho Eu vou ver qual teme que funciona além do Rest, ou se é só o Rest que funciona Tá, o Rest funcionou, agora deixa eu ver o túmulo de rocha É, não funciona, não funciona, é, não funciona nenhum desse daqui Só no Charminha, mas eu não vou usar agora O meu inscrito parece que achou um lendário ali no meio do mato Nós estamos aqui no meu servidor privado Qual que ele deixou? O Tapulele É, até que é um lendário bom, é tipo fada? Ó, eu vou aqui começar a batalha de ginásio e eu vou derrotar o ginásio elétrico aqui Vou tentar Primeiro deixa eu aqui moldar meus pokémons Vou deixar o Bells Pro aqui na frente, porque ele é melhor pra dar umas dormidas nos pokémons Pronto, primeiro eu vou ter que derrotar esse NPC aqui Será que eu usei o ataque certo? Pelo menos o Poison pegou É, o Poison foi Terceiro pro meu pokémon Ainda bem, o pokémon não morreu Vai ter mais um pokémon pra me derrotar Agora eu vou indo Gente, eu vou... Eu acho que eu vou gravar um pouquinho mais vídeos de pokémon Esse é o segundo... Eu acho que esse daqui é o segundo vídeo É, o segundo vídeo do dia que eu gravo Tá, vai ser o Magnemite agora que eu tenho que lutar Deixa eu perguntar se o meu escrito consigo capturar Quase eu vi o ataque errado Table E acabou falecendo Ele conseguiu capturar Pelas escritas aqui Deixa eu comentar Deixa eu pôr aqui no chat Ih, eu escrevi que é bom É, eu acabei dando uma coisa Acabei escrevendo na oreada Será que o meu modcar finalmente é? Eu acho que ele ainda não perdeu o table Gente, se tiver um barulho estranho É meu ventilador É, eu vou tentar fazer estratégia de fazer os pokémon dormir Com o meu bells pro que se não der certo Se não der certo Eu vou usar o poison Que ele vai dar uma boa ajuda Será que eu chamo o Kal É, o meu escrito aqui É pra um PVP Mesmo que ele tá mais forte do que eu Mesmo que ele tá mais forte do que eu Será que eu consigo fazer uma batalha pokémon contra ele? É, eu acho que ele tá mais forte do que eu Tô escrevendo aqui Que eu vou batalhar com ele Depois da batalha de ginásio Eu vou ver se eu tenho alguma chance de batalhar contra ele Eu acho que não Mas vamos ver Eu vou tentar pelo menos E também vou tentar derrotar esse líder aqui de ginásio Que é meio complicado Tá Eles vão scratch e não funcionam em mim Tá Consegui fazer o Voltorb e dormir Deixa eu ver quanto dano que eu dou aqui Muito pouco Mas tá com gás Spark Deixa eu ver se eu consigo fazer ele dormir Antes de ele me matar Consegui fazer ele dormir Agora deixa eu mudar pro meu Charmin Eu vou usar o Dragon Rage Que eu acho que ele vai embora Tá Dragon Rage Foi Aí eu vou mudar pro Bells Proc Ah tá Ele É O descrito já volta Agora deixa eu Vou mudar pro Bells Proc de volta Pra Batalhar E que level Será que o meu Bells Proc volante? Porque ele já tá level 19 Dezenove E agora Eu acho que depois ele vai evoluir Porque agora já tá level 19 Meu Abra Subiu de nível Pra nível 10 Ele vai lá pra nível 16 Apareceu Guard the Night Apareceu uma coisa na caverna de cristal Um Pokémon raro Pelo que parece Não Esse Confusion Deu errado O Pokémon Acabou caindo Mas deixa eu tentar usar os outros Pokémon Pra atacar A estratégia do Bells Proc Não vai dar 100% certo Tá Deixa eu ver se o Anthos Não sei se esse ataque Crítico Se faltava esse Será que o meu Pokémon Não vai resistir a ele não Vai pedir outro Tô achando que vou ter que deixar meu Bells Proc mais forte Porque um dos meus Pokémon Tá resistindo Só tem o Table no meu Abra E caiu agora o meu Magikarp Esse daqui ainda é o segundo Pokémon É meu Magikarp Não tem nem Table O Magikarp não tem nem Table Vai demorar pra mim Vai demorar pra me envolver Ele pra Pagar Erados ainda É level 20 É Eu fiquei paralisado Mas o Dragon Rage Funcionou Só iria usar o outro ataque Não acerta Ele acertou Mas ele foi pra vala Agora eu vou ter que lutar Contra o Raichu Deixa eu ver se eu É Eu acho que não sobrou mais a antida Dragon Rage Perdi Eu vou tentar de novo depois Já que eu perdi a batalha de ginásio Eu vou batalhar com o cara Com o meu escrito aqui Eu não sei como que eu vou vencer esse ginásio Mas fazer o que? Eu vou ir tentando, né? Tá, vamos ver se ele aceita E eu acho que ele ainda não voltou Ah, voltou, voltou Eu já vou mandar Deixa eu ativar o Deixar tudo on Mandei pedido De batalha Olha, a equipe dele é da hora Vamos mandar um greninja Eu tô achando que o inicial dele Foi o Froak Pra ele tá com o greninja Bora com a batalha Eu vou ver o que eu posso fazer Eu vou tentar fazer o Pokémon dele dormir Consegui fazer o greninja dele dormir Foi bem efetivo É, eu acho que eu vou perder essa batalha Com certeza Esse Air Slash Tá acabando tudo Com os pokémon Esse Pijote aí é forte demais Vou chamar a ulti evolução dele Vou tentar usar a ulti evolução Mas esse Air Slash Um ataque forte demais Não tô nem conseguindo atacar Esse é o problema Vou tentar o Air Slash Eu só não sei que level Com esse pokémon aqui Porque a evolução dele Tem a Mega Pedra dele Mas não sei nem que level Que ele evolui Não sei nem que ataque Que eu usei Vou tentar usar o Rest Que vai me deixar com um soro Mas vai recuperar toda a minha vida É, faleceu É, eu ainda tô fraco Literalmente Esse meu Abra Não tem nenhum ataque Que eu sinto forte Uai, eu não tinha Posto o Rest Pra ir aprender não Ah Eu não entendi Eu troquei o pokémon dele É, eu já fui embora Trouxe É, dano de gelo Ah não É, eu não sei nem O que o dano de gelo faz Na verdade É, só sou bom Magikarp E o Magikarp Não tem O que o dano de gelo faz Estilo Não tem nenhum ataque É, eu não sei O que o dano de gelo faz É, eu não sei É, eu não sei É, eu não sei Vamos lá. 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 Se eu não batalhar hoje, se eu não terminar desse vídeo agora, eu vou gravar outro logo em seguida. Estou reentrando o server. E eu... É, tá. Aí tem ele no server certo, aí tem ele no server certo. Eu vou gravar o Pikachu na equipe. Eu vou gravar o Pikachu na equipe. Eu vou começar a batalha. Eu vou gravar a batalha do ginásio, né? Eu vou gravar o vídeo por aqui. Eu vou gravar o vídeo por aqui. Eu vou gravar o vídeo por aqui. E aí, tá?